Fala galera, seguimos aqui nesse churras maravilhoso do Fofoquito, celebrando a renovação de contrato com o SBT e a festa da Top tem pessoas incríveis fazendo história aqui hoje, como essa galera do Douglas SB e a banda. Rapaziada, obrigado pela honra e sejam bem-vindos ao canal. Obrigado, Jefferson, é um prazer participar do programa, desse sucesso que é o seu programa e ser mais uma entrevista entre todas as outras que você já fez com grandes artistas, viu? Obrigado. Tamo junto. E aí, rapaziada, como é que tá a expectativa pra fazer um som daqui a pouquinho aqui? Olha, a gente tá bem alegre. A gente tá esperando que vai dar tudo certo, hein, cara? Vai ser legal. Público legal, público bonito, pessoas boas, boa energia. Vamos pra cima. A galera tá animada. Dá um nervosismo a mais quando é uma festa de uma pessoa tão influente quanto o Fofoquito? Ô, com certeza. O Fofoquito é um grande repórter, entendeu? Tá aí, animou a gente até agora. A festa só tem gente boa, entendeu? Douglas SB junto aqui com a gente ainda. Você representando a gente é maravilha. Cara, e realmente é uma coisa muito top porque, não falo pra todo mundo, a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar nos eventos. A gente sabia que o Alvaro Fofoquito. Agora, o que ia acontecer na festa, eu já não tinha acesso, tá ligado? E poder tá aqui mostrando vocês pra galera é muito top, tá ligado? Porque vocês devem ser vistos. Não é a toa. O Everton é um cara que ele tem contato com um monte de gente. Se ele chama o sonho do maroto, esse maroto vem. Se chama o tomão do pagode, um tomão do pagode vem. Agora, se chama o Douglas SB, óbvio que o Douglas SB também vem. Tá ligado? Irmão, como é que foi receber o convite do Fofoquito pra fazer um show aqui na festa, cara? Cara, pra gente foi um prazer participar dessa festa, participar, conhecer pessoas novas, né? E divulgar o nosso trabalho e também participar desse momento especial que o Fofoquito tá vivendo nesse momento também com a renovação do contrato dele no SBT, cara. É, pra gente é uma honra estar junto, estar com essa galera, divulgando e desfrutando ao mesmo tempo. A galera quer saber, o que que o Douglas SB e banda toca? Porque eu não forei. Eu não contei esse detalhe pra eles. O que que vocês aprontam em cima do palco? Muito pagode, muito samba, muito axé e vários outros estilos, tudo no formato de pagode. Vem pro nosso show que você vai se divertir bastante com a gente, tá bom? Calma aí, calma aí. Calma aí que surgiu um detalhe importante aqui. Pera aí. Vocês vão tocar axé com os baianos, o famoso pagodim baiano, em formato de pagode? Pode ser também, mas pra isso o pessoal precisa acompanhar a gente aí, né? Aquela levada, né? É, aquela levada. Até porque também o Léo Santana agora tá tocando o pagode. Ele toca o pagode baiano e toca o pagode pagode também, né? Isso é uma coisa realmente que traz ainda mais visibilidade pro ritmo, né? Muito público, velho. Muito público. O Douglas SB também tem uma chave que é cantar muito bem e chamar a galera pra dançar, entendeu? Cara, eu acho que é isso. Estamos na quadra da Vila Maria. Escola de samba. Se não for pra dançar, irmão, vambora. Vambora, entendeu? Fique em casa, nem cola aqui, quer uma aula. Nem chega perto, velho. Nem chega perto. Se vem pra cá tem que sacudir o esqueleto. É um lugar propício. O pagode pro samba pra curtir, pra se divertir. É isso, velho. É isso. Rapaziada, de verdade, uma onda aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho, pela história. Que Deus continue abençoando. Que a próxima vez que eu encontrei vocês, vocês estejam num patamar muito maior do que vocês estão hoje. E o que precisar, contem com a JN Televizion. E aproveita, deixa o Instagram pra galera poder seguir. Cara, pessoal, acompanha a JN Televizion. Acompanha a gente nas redes sociais. Arroba Douglas SB. E a gente também vai estar postando essa entrevista maravilhosa com o rei das entrevistas. Grande Jefferson. Obrigado, viu, meu querido. Tamo junto. Pode falar? Tem música nova aí, né, Douglas? Música nova, galera. Música nova. Se tem música nova, eu quero palhinha. Quer palhinha? Se tem música nova, eu quero palhinha. Pode ser? Pode ser, pode ser. Vem com a gente, ó. Acompanha lá nas redes sociais, rapaziada. Vem com a gente, viu? Os caribão. Os caribão. Adorei a levada. Adorei a levada. Sigam os brabo aí. Contratem pros seus eventos. Que não vão se arrepender. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu. Valeu. Vem com a gente volta com mais entrevistas.